A Fato Livre, como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Professor Marcelo, pra mais uma aula de geografia aqui com vocês, é a aula 21 sobre oceania. Certo, o que a gente vai pegar, vai falar, é uma aula só, tá? Nem que se depole um pouco o tempo, tá? E antes de tudo, não se esqueça, moçada, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, o seu like e colabore com a gente aí no projeto, certo? Da Fato Livre, tá joia? Então, vamos começar, moçada, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vamos minimizar, né? Vamos lá. Pessoal, oceania, ou oceânia, certo? É um dos seis continentes do planeta, todo mundo se lembra, certo? Europa, Ásia, América, África, Antártica e oceania, certo? É o de menor extensão territorial, o menos populoso e o menos povoado entre todos os continentes habitados. Pessoal, não vamos esquecer isso. A Antártida, ou Antártica, certo? Eu fiz questão de colocar isso aqui, é o único continente do planeta que não possui vida humana nativa, não tem. Lá na Antártica é só pinguim, só happy feet, é só isso aí pra lá e pra cá, não tem. Tem lá, é base de pesquisa. Então, dos continentes habitados, a Oceania é o menos populoso e o menos povoado, tá? Se você não se lembra o que é isso, presta atenção, coisa que eu acho difícil, porque vocês estudaram pra caramba. Populoso, moçada, é isso aqui, ó. Quando alguém usa o adjetivo populoso, ele tá falando do número total de habitantes de um país, ou de um continente aqui no caso, certo? Quando ele fala de povoado, ele tá falando da densidade demográfica, ou população relativa, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então, a Oceania é o menos populoso e o menos povoado do planeta, e o menor em extensão também, tá? Esse termo foi criado em 1831, o nome do continente, certo? Pelo explorador francês Dumont d'Ouville, tá? Beleza? O termo hoje é usado em vários idiomas pra designar a região, certo? Beleza? E geralmente a gente divide a Oceania nessas cinco partes, Austrália, Nova Zelândia, Melanésia, Micronésia e Polinésia. Antes, deixa eu só passar pra vocês aqui as características gerais, certo? Beleza? Quem que são os continentes vizinhos da Oceania? Você tem a Ásia, a Antártica e a América, se bem que a América é um pouco mais isolada, mas tá. Certo? Beleza? São 16 países e 22 dependências. Mas se elas dependências, o que é isso? É que tem território lá na Oceania que ainda pertence, por exemplo, a França, Reino Unido, Estados Unidos, tem isso. Certo? É uma área total de aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados. A Austrália é o maior país. A Austrália sozinha aí é 7 milhões e 700. Só ela. E o menorzinho é Nauru. Tá joia? Beleza? E aí, você tem aqui a divisão que eu falei pra vocês. Olha só. Pessoal, tá aqui a Austrália, que é considerada uma ilha-continente, certo? É o sexto país mais extenso do mundo, depois do Brasil. Tá? Beleza? Aí vem a Austrália. Tá aqui a Nova Zelândia. Certo? Beleza. Essa área aqui que pega a Papua, Nova Guiné, pega as ilhas Salomão, Nova Caledônia, Fiji. Isso aqui é a Melanésia. Certo? Beleza? Essa parte aqui que pega as ilhas Marianas, as ilhas Marshall, Guam. Certo? Essa aqui, Palau. Isso aqui é a Micronésia. E do lado de cá que pega o Taiti, certo? As ilhas Culca, Samoa Americana, Tuvalo, Tonga. Certo? Isso aqui é a Polinésia. Até a ilha de Páscoa. É bom lembrar também, moçada, que o Havaí, tá aqui em cima, é o quinquagésimo estado americano. Certo? Beleza? É o quinquagésimo estado americano. O Havaí foi anexado em 1898. A população do Havaí é Polinésia. É Polinésia. Aquele negócio de hula-hula, tocar kulelê, botar colar, aquela galera é Polinésia. Tá? Então é assim que a gente divide a Oceania. Certo? Beleza? Tá aqui. Tá localizado entre o Índico e o Pacífico, certo? Milhares de ilhas, beleza? Nove bilhões de quilômetros quadrados, tudo bem? É atravessada pelo Equador e pelo Trópico de Capricórnio. O que significa isso? Significa que... Pelo Equador, não. É. Desculpa. Ela é atravessada pelo Equador e pela linha internacional de data. Que é essa aqui, ó. Que é o meridiano 180 graus. Beleza? Isso significa... É o meridiano oposto ao meridiano de Greenwich. Isso significa que a Oceania, a exemplo da África, é o único continente do planeta que tem território nos quatro hemisférios, norte, sul, leste e oeste. A Oceania também tem. A África também tem. São os dois únicos continentes que tem isso, certo? E a Oceania também é cortada pelo Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Então, a maior parte dela está na zona tropical do planeta. Isso quer dizer que se você viajar para lá, fazer seu intercâmbio para a Oceania, para a maior parte dela, você não vai ter problema para se adaptar. O clima é muito parecido com aqui de Guiaba. É um clima quente, tá? Beleza? Só essa partezinha, ó. Só essa partezinha. Perdão. Vocês estão vendo que aqui é onde passa o trópico? Essa parte aqui. Só essa parte aqui. Certo? É que está na zona temperada do planeta. Zona temperada sul. Então, aí o clima é um pouco mais ameno. Agora, tudo isso aqui está na zona tropical ou intertropical do planeta. Tá joia? Então, são climas quentes. Tá ok? Beleza? Muito bem. Aí vem a divisão que eu falei para vocês. Você tem a Austrália, certo? Que é a maior ilha, tá? Junto com a Nova Zelândia. A turma chama de Australásia, certo? Aí a Melanesia. A Melanesia tem esse nome que é igual de melanina mesmo, tá? Melanina mesmo. É isso mesmo. Há uma população que é tipo o pessoal aborígine da Austrália. Por exemplo. Deixa eu pegar um exemplo para vocês aqui. Eu gosto de mostrar, né? Mostrado até aqui. Um dos maiores golfistas que a gente tem, certo? Se bem que ele já está com cinquenta e poucos anos, aqui é o Vijay Singh. Cara, Vijay Singh nasceu nas Ilhas Fiji. Olha a pele dele. Entendeu? Beleza? Ele é melanésio. Ele é melanésio. Certo? Beleza? Tranquilos? Muito bem. Aí a Micronésia. Micronésia tem esse nome porque são essas pequenas ilhazinhas aqui. Daí que vem o prefixo micro. Certo? Beleza? Tudo bem? E Polinésia porque são várias ilhas, certo? São várias ilhas que ficam ali naquela parte mais, vamos dizer assim, está no hemisfério oeste, está na parte mais oriental do continente, tá? E aí é bom lembrar uma coisa que é assim, ó. Geograficamente falando, geograficamente falando, a gente bota a Nova Zelândia aqui. Ela é parte da Australásia, certo? Porque ela está bem pertinho da Austrália. Beleza? A Australásia. Agora, etnicamente falando, a Nova Zelândia é Polinésia. Ah, mas como assim, Marcelo? É porque você já ouviu falar, pessoal. Essa aqui, ó. Pronto. Essa aqui é a galera nativa lá da Polinésia. O pessoal Maori. Certo? Lá da Nova Zelândia. Lembra quando tem jogo de rugby do time da Nova Zelândia, aqueles All Blacks, que aqueles caras fazem aquela dança... Aquele troço lá que eles fazem. É legal pra caramba. Arraca. Você entendeu? É dessa galera aqui. Então, essa aqui é a população nativa da Nova Zelândia. Então, eles são... Essa turma aqui, ó. Vocês fazem essas caretas aqui. Aí, é tudo tatuado. Tá? Então, eles são Polinésios. Tá joia? Beleza? Muito bem. Aí, vamos pra Austrália. Vamos lá. Moçada, vou botar aqui. A Austrália. Você tá vendo que o nome tem tudo a ver com a localização, né, moçada? Porque vocês sabem que quando a gente fala Hemisfério Sul, tem dois sinônimos pra Sul. Quais são? Meridional e Austral. Entendeu? Austrália. Tá no Sul. Certo? Beleza? É o nome do país. Tá vendo que o Cruzeiro do Sul é uma referência. Aí, Marcelo, mas por que a bandeira do Reino Unido tá aqui? Porque todo mundo se lembra que a Austrália é uma ex-colônia britânica. É uma ex-colônia britânica. Aliás, é uma coisa que é meio esquisita de falar, mas é verdade. A Austrália é uma monarquia parlamentarista. Marcelo, mas eu não conheço o rei da Austrália. Não, não existe. E o imperador da Austrália? Também não tem. Ah, então é a rainha, a imperatriz. Não, também não tem. Mas então como é que é? Pessoal, presta bem atenção. Por incrível que pareça, o chefe de Estado da Austrália, o chefe de Estado da Austrália, é a rainha Elizabeth II do Reino Unido. É, eles ainda mantêm relações, entendeu? Ela é, vamos dizer assim, simbolicamente, ela é a chefe de Estado da Austrália. Ela não manda nada. Mas como as relações ainda são muito intensas, então ela é a chefe de Estado. Agora, quem manda na Austrália é o primeiro-ministro. Esse é o cara que governa a Austrália. Você entendeu? Então tem um primeiro-ministro que governa o país. Certo? Mas a chefe de Estado, ele é o chefe de governo. A chefe de Estado é a Elizabeth II da Inglaterra. E aí, só por curiosidade, pra vocês deram uma olhada, eu gosto de mostrar, né? Beleza? Tá aqui, moçada. O atual primeiro-ministro da Austrália. Pronto, tá aqui o Scott Morrison. Pronto, beleza. É esse cara aqui. É o atual primeiro-ministro da Austrália, tá? Só que vocês estão vendo aqui que a chefe de Estado tá aqui, ó. Eles chamam de Isabel, mas é a Elizabeth II. Olha ela aqui. Elizabeth II. Certo? Ela é a chefe de Estado. Beleza? Então, a Austrália é uma monarquia parlamentarista, tá? É um país estento, certo? São 7.700.000 km², como eu falei. É o sétimo do mundo. Marcelo, água 1%? Cara, esse é um problema sério que a Austrália tem. E que eu vou falar daqui a pouco. Que é assim. Moçada, a ONU criou uma expressão chamada estresse hídrico. O que que é estresse hídrico? Estresse hídrico são aqueles países que já estão vivendo escassez de água. Você entendeu? E como vocês estão vendo aqui, moçada, beleza? A Austrália tá no vermelho. A Austrália tá no vermelho. Certo? A gente vai explicar por quê. A população é de 25 milhões de habitantes. É pouco, moçada. Não é um país populoso. Não é. E a de Estado demográfico é 3 habitantes por km². Também não é um país povoado. É fracamente povoado. Então não é populoso. E é fracamente povoado. É um país desenvolvido, industrializado. É a maior economia da Oceania. A décima terceira do planeta. O IDH é 0,938. É o sexto melhor do mundo. É muito alto. Você lembra que IDH é índice de desenvolvimento humano. É um número que varia de 0 até 1. Quanto mais perto de 1, melhor. Quanto mais perto de 0, pior. E a Austrália é 0,936. É o sexto melhor de IDH do planeta. Então a qualidade de vida lá é excepcional. Certo? Beleza? Muito bem. Pessoal, a Austrália é uma monarquia parlamentarista que é dividida em seis estados. Seis estados. Certo? Você tem aqui Vitória, Nova Gales do Sul, Queensland. Austrália Ocidental, Austrália do Sul e Transmânia. E aqui você tem o território do norte e o território da capital que é Camberra. Pessoal, essa aqui é uma coisa que muita gente estranha quando fala da Austrália. Quando a turma pergunta assim Ah! Qual que é a capital da Austrália? A primeira coisa que a turma responde é Sydney. Não é. Não é. Sydney também é aqui. A outra grande cidade do país é Melbourne. São as duas maiores cidades. Então é uma população superior a 3 milhões de habitantes. Só que a capital é Camberra, que fica aqui no meio das duas. Entendeu? Nem Sydney, nem Melbourne. A capital é Camberra. Tá certo? Beleza? Muito bem. Pessoal, essa aqui é a divisão política da Austrália. Presta bem atenção. A Austrália é cortada bem aqui ao centro pelo Trópico de Capricórnio. Quer dizer que toda essa galera aqui do norte e a zona tropical é muito parecida com o Brasil. Certo? Se você for pra lá, você não vai ter nenhum problema pra se adaptar. Tá bom? Aqui na parte sul também é quente, mas o clima é mais ameno, é mais temperado. Certo? Então você tem umas quatro estações um pouquinho mais definidas. Obviamente aqui embaixo é mais frio. Aquela grande barreira de coral da Austrália, que é o maior organismo vivo do planeta, tá aqui, ó. Ela fica aqui a nordeste. São mais de 2 mil quilômetros de barreira de coral aqui. Certo? Beleza? E como você tá percebendo, a maior parte das cidades, as maiores cidades, estão localizadas do lado de cá. Certo? Melbourne, Hobart, que é aqui na Transmânia, Canberra, Sydney, Brisbane. Certo? Adelaide, eu tava aqui em cima. Tá tudo do lado de cá. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês. Pessoal, bem aqui, bem aqui, tem uma cadeia montanhosa que é conhecida como Grande Cadeia Australiana, ou Grande Cadeia Divisória. Mas apesar de falar que é montanhosa, é um escudo cristalino antigo, é muito desgastado, muito erodido, você entendeu? É tipo a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira aqui no Brasil. Então, a Austrália é um terreno, é um território geologicamente estável, que não tem abalo sísmico de grande magnitude, não tem vulcanismo, não tem terremoto intenso, não tem isso. É igualzinho o Brasil, que tá bem no centro de uma placa tectônica. Você tem problema de terremoto aqui na Ásia, chegar tsunami lá, né? Tsunami lá pode chegar. Beleza? Tudo bem? Mas vulcanismo e terremoto aqui não tem. então é assim, do lado de cá tem uma corrente marítima quente, que é a corrente australiana. Então, como ela é quente, ela provoca maior evaporação de água, então do lado de cá o clima é mais úmido, chove mais, você tem uma maior precipitação pluviométrica, aqui no norte também. O problema é que dessa cordilheira pra cá, dessa cadeia pra cá, do lado de cá passa uma corrente fria, que é a corrente do Índico Oriental. Se a corrente é fria, significa que evapora menos água. Se evapora menos água, o clima é mais seco. Certo? Não chove. Então, olha o lado de cá da Austrália. É só deserto. Isso aqui é o grande deserto de areia, tem o deserto de Gibson, o deserto de Simpson, o grande deserto de Vitória. Isso aqui é tudo deserto. Por isso que eu falei pra vocês que a Austrália, essa parte ocidental, é deserto. Só tem essa cidadezinha maior aqui no Índico, que é perto. A maior cidade da Austrália aí do lado ocidental. Então, do lado de cá não mora ninguém. Fica todo mundo do lado de cá, nesse litoral. Você entendeu? Beleza? E essa área que fica, dessa cadeia montanhosa pra cá, isso aqui é o que os australianos chamam, e aí você vai entender porque que é o nome, né? Presta atenção. Olha só. Tá aqui, moçada. Isso aqui é o que os australianos chamam de Outback. Esse aqui é o Luro. É Ayers Rock. É um dos maiores blocos roxosos do mundo. Você entendeu? Isso aqui é o Outback australiano, é a estepe australiana. que você até pode falar, que você até pode falar, moçada, é a coisa aqui, ó. É a coisa mais parecida, mais parecida, que a Austrália tem. Perdão. Desculpa. É a coisa mais parecida que a Austrália tem com o cerrado aqui de Mato Grosso. Se bem que você tá vendo que é bem mais seco, mas é muito parecido. É isso que eles chamam de Outback. Ah, então é por isso que tem aquele restaurante lá no shopping, exatamente, é uma franquia de restaurante de temática australiana. O nome vem daí. Você entendeu? Beleza? Então, esse aqui é o Outback australiano, que é vazio, a maior parte da população tá pra cá. E bem aqui nessa área, aqui você tá vendo, é onde mais tem rio aqui na Austrália. Essa aqui é a grande passeia artesiana. Isso aqui é onde ficam os rios Murray, o Darling, que são os dois maiores rios da Austrália. Certo? Beleza? Então, é uma área de maior produção agrícola, porque é de planície, você tá vendo que é verdinho. Mas a maior parte da Austrália é terreno planáutico, só que é planalto de baixa altitude. Tá joia? Beleza? Muito bem. Outra coisa. A maioria da população australiana é descendente de europeu. Certo? É branca, descendente de europeu, principalmente britânica, mas tem outros grupos, certo? Só que é claro que tem muito imigrante aqui da Ásia. Tem muito indonésio, tem muito chinês, muito taiwanês, muito filipino, mas como você sabe, a Austrália tem uma galera que é... que é... a população nativa original. Essa aqui é a galera aborígene da Austrália. Moçada, esse grupo aqui, que nem aqui no Brasil, moçada, esse grupo aqui, ao longo do tempo, cara, os caras foram dizimados, foram expulsos de suas terras, foram perseguidos, inclusive, olha aqui, alguns anos atrás, alguns anos atrás, o governo australiano, certo? O governo australiano se sentiu na obrigação de pedir aqui, 2008, 12 anos atrás, pedir desculpas, perdão, a eles, por tudo que aconteceu com eles. Certo? Inclusive, teve caso até de tirar a criança aborígene pra dar pra família branca criar, teve um monte de distorço aí. Cê entendeu? Então, não foi legal o que aconteceu com eles lá também. Certo? Uma coisa parecida com os indígenas aqui no Brasil. Tá? Que tem galera que gosta de falar que índio que se deu bem aqui no Brasil. Para, gente. Vai enganar outro. Tá joia? Beleza? Então, esse é o pessoal nativo de lá, mas a maioria da população é branca. Certo? Beleza? Então, aí, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. A gente falou das características gerais da Austrália, tal e coisa. Relevo, certo? Clima, tudo bem. Aí, vem a Nova Zelândia. Ah, Marcelo, mas a bandeira é igual. Não é igual, não. Dá uma olhada que a Austrália tem essa estrelinha aqui, que é a estrela de Magalhães, e o Cruzeiro do Sul. Tá? A Nova Zelândia também tem o Cruzeiro do Sul, mas não tem a estrela branquinha aqui. Certo? E o Cruzeiro do Sul tá aqui em vermelho, que é justamente pra diferenciar. Ah, e também tem a bandeira do Reino Unido. Também tem. Ah, você vai falar que é a mesma coisa. Que é... É uma ex-colônia britânica. Exatamente. Ah, e também vai falar que é uma monarquia parlamentarista, igualzinho a Austrália. Certo? A Nova Zelândia não tem presidente, não tem rei, não tem rainha, não tem imperador, não tem imperatriz. O chefe de estado da Nova Zelândia é a rainha da Inglaterra. Certo? A Nova Zelândia tem uma primeira ministra, que aliás é muito legal. que é a Jacinda Ardern. Certo? Nossa, Marcelo, que nome? Não, tudo bem, mas nome cada um bota o que quer, né? Batizar, cada um tem o seu. Certo? Beleza? Tá aqui, ó. Essa aqui, essa aqui é a primeira ministra da Nova Zelândia. Cara, ela é novinha, novinha, cara. Certo? Beleza? Ela tem... 39 anos. É novinha. Inclusive, outro dia teve até um episódio engraçado com ela, cara, pra você ter uma ideia. Certo? Que foi o seguinte, Ela tava no meio de uma entrevista, cara, é que ela tava no meio de uma entrevista, olha só. E aí, cês tão vendo que ela tava no meio da entrevista. Certo? Beleza? A galera entrevistando ela. E do lado, durante a entrevista, lá, dá uma olhada. O cara perguntando... Olha lá, olha lá, olha a tremidinha que tá dando, olha lá, olha a tremidinha. Olha lá, cê viu? Dá uma tremidinha. no meio da entrevista, cara, ela falou, não, desculpa aí que tá tendo um terremoto. Ô, Marcelo, mas foi pequenininho, né? Pequenininho, mas teve. No meio da entrevista, você vê que ela fala, olha lá, tá bom, called the earthquake. Você vê que dá uma tremidinha na imagem. Aí, ó, olha lá, tremendo, olha lá. Olha lá. E ela é tranquilona, cara, ela é de boa, entendeu? É super simpática, tá? Então, é ela que governa a Nova Zelândia, tá? Pessoal, a Nova Zelândia tem 268 mil quilômetros quadrados de área. O que que é isso? Marcelo, é um pouquinho menos que um terço de Mato Grosso. Quer dizer que dentro de Mato Grosso, cabe três Nova Zelândia e sobra espaço. Certo? Beleza? É um território pequenininho, tem uma boa disponibilidade de água, apesar de ser muito pouquinho, mas tem, porque mora muito pouca gente lá, moçada, são cinco milhões de habitantes. Então, é um país que é pouco populoso e também só tem 18 habitantes por quilômetro quadrado, também é fracamente povoado. É a 63ª economia do planeta, certo? Beleza? E tem um IDH também que é maravilhoso, é o 14º do mundo, a qualidade de vida é muito boa. Pessoal, a Nova Zelândia não é um país brutalmente industrializado. A Nova Zelândia depende muito de laticínio, trigo, lã, tem muita produção de lã, essas coisas estão mais ligadas à agropecuária. Tem indústria, certo? Mas como a população é pequena, certo? E o país tem essa base econômica boa, cara, a qualidade de vida é excepcional. É muito boa. Certo? Beleza? Só que aí ela é um pouquinho diferente da Austrália, por quê? Um pouquinho, não muito, né? Porque a Austrália é uma ilha continente, certo? A Nova Zelândia não, moçada, a Nova Zelândia é um arquipélago, é um arquipélago, certo? Dividido basicamente em duas ilhas, a ilha do norte e a ilha do sul, tá? E aí eu coloquei isso aqui porque é engraçado, essa é uma coisa singular na Nova Zelândia, tá? Que é o seguinte, pessoal, a Nova Zelândia, ela não é dividida em províncias, não é dividida em estados, ela não tem uma divisão política, administrativa convencional que nós conhecemos. Na Nova Zelândia não existe a figura de governador, essas coisas, não. É tudo conselho regional e autoridade territorial. que debate sobre estrada, saneamento básico, autorização de construção, saúde, educação, tudo isso aí. Então lá não tem muito essa figura de governador, não tem não. É o primeiro ministro que governa o país inteiro, junto com esses conselhos regionais e autoridades territoriais. Porque o país é pequenininho, então é uma divisão política e administrativa muito diferente do normal, certo? Muito bem. A Nova Zelândia, ela é dividida em duas partes. Isso aqui é a Ilha do Norte, que eu já falei, isso aqui é a Ilha do Sul. Esse aqui é o Estreito de Cook, que separa as duas. A Nova Zelândia está totalmente localizada na zona temperada do planeta. Você pode dizer que a Nova Zelândia é o lugar mais frio da Oceania, certo? quatro estações muito bem definidas, tranquilo, certo? E você divide o país na Ilha do Sul, certo? A Ilha do Sul é a maior massa territorial, tá? Bem aqui no centro, vocês estão vendo esse branquinho aqui, ó, é neve, é uma cadeia montanhosa que tem mais de 18 picos com mais de 3 mil metros de altitude. O maior deles é o Monte Cook. Tem 3.754, certo? A Ilha do Norte é menos montanhosa, mas ela é vulcânica, beleza? É vulcânica. Inclusive, outro dia teve esse pepino aqui lá, ó. O pessoal estava lá numa ilha que é ponto turístico, moçada, que é a Ilha de White, é a Ilha de White, tá? E no meio da visita, olha lá, o vulcão explodiu. O vulcão explodiu, cara. Olha lá, a erupção. Os caras estavam aqui no barco, é ponto turístico, você entendeu? Ele explodiu, cara. E pra você ter uma ideia, olha que porcaria, olha só. Tá aqui o vulcão explodiu. Olha lá, moçada, tem uma galera que tá ilhada ali, ó. Porque é ponto turístico, lá a turma visita a cratera. Marcelo, pera aí. Você quer me dizer que teve gente que morreu aqui? Teve, teve gente que morreu porque tava visitando a cratera na hora que ela explodiu. Essa turma aqui deve ter escapado, porque deve ter saído uns 30 minutos antes. Era um grupo que tava visitando, aí eles saíram, e vieram pra esperar o barco. Aí entrou outra turma pra visitar. A cratera explodiu. Certo? Então, essa ilha do norte, ela é vulcânica. Certo? Marcelo, peraí. Você quer me dizer, então, que a Nova Zelândia é um país que eu posso dizer que tem instabilidade geológica? Tem. Tem terremoto, tem vulcanismo ativo. Tem. Certo? A população é majoritariamente também branca. Branca. Certo? Agora, tem aquele grupo maori, que é polinésio, e tem os imigrantes ali da região da Oceania também que vão pra lá. Tá? Beleza? Mas a maioria da população também é branca de descendência europeia. E é um país que tem uma qualidade de vida excepcional. Certo? Esses são os dois principais da Oceania. Tá joia, moçada? Beleza? Tudo bem? Aí vem o seguinte, a gente sempre coloca no final. Olha só. No exercício de vestibular. A Austrália é, em extensão territorial, o sexto maior país da Terra. Só perde pra Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil. Localiza-se em uma ilha na Oceania e não faz fronteira terrestre com nenhum outro planeta. Nenhum outro país, perdão. Possui uma população de aproximadamente 24 milhões de habitantes. As maiores concentrações populacionais da Austrália ocorrem nas proximidades do litoral leste e sudeste. Ou seja, eu falei pra vocês, a maior parte da galera da Austrália tá aqui no leste e sudeste. Certo? Por que que a maior parte do pessoal tá nessa parcela do território? Por quê? Porque na porção centro-noroeste existem dobramentos modernos que impossibilitam o estabelecimento de cidades. A porção centro-oriental do país é apitada por aqueles que não aceitaram a presença do holandês colonizador. A porção centro-sul tem grande quantidade de animais nativos como urso, impedindo o estabelecimento de povoações. O centro-norte é uma área que mais chove, uma das áreas que mais chove no planeta, inibindo o crescimento das cidades. Na porção centro-ocidental se localizam os grandes desertos, o que dificulta a ocupação humana dessas áreas. Difícil responder? Não, né moçada? Por que que a galera tá na parte mais oriental e sudeste da Austrália? Porque na parte centro-ocidental tem mais deserto. É o que eu falei pra vocês. Se você pega a Austrália do lado de cá, centro-ocidental, é só deserto. Então a turma prefere ficar do lado de cá, do lado oriental e aqui no sudeste. Beleza? Tudo bem? gabaritada a questão. Tá joia? Beleza? Moçada, então essa aqui foi uma aula tranquilinha sobre oceania que é o continente menorzinho. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado e pelo que eu olhei no meu roteiro, o meu próximo assunto com vocês vai ser Oriente Médio. Tá joia? Então vejo vocês nessa próxima aula. Um beijo a todos e a todas. Cuidem-se. Não se esqueça de dar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal. deixar o seu comentário e contribuir com a gente aqui na Fato Livre. Tá bom? Cuidem-se. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau pra vocês.